e salve salve galera sejam todos bem vindos meus queridos galera é o seguinte tá hoje nós vamos jogar um pouquinho aqui de Grand Line Adventure tá um MMO que tá em desenvolvimento muito legal muito divertido ele tá bem desenvolvido em cima da plataforma do Timber só que ele tem uma pegada porque nós vamos jogar One Piece basicamente One Piece e BMO é muito legal tem muita mecânica divertida a galera tem falado cada vez melhor desse jogo tá então vamos para a jogatina a essa é a primeira vez que eu abro o jogo é a minha primeira experiência dentro do jogo então galera como é que que o jogo aqui guarda para gente né esse essa jogatina aqui galera basicamente é para a gente aprender aqui um pouquinho do que que tá rolando tá então vamos jogar let's go pronto galera esse aqui é o nosso jogo bem vindo ao Grand Line Adventures esse é um jogo onde você poderá seguir toda a história de One Piece e jogar com inúmeros personagens cara caraca ou pera aí pô tá zoando cara sério que o tutorialzinho aqui essa mulherzinha falando tal porra dublagem aqui tá em dia pô vamos lá né tá bom seguir nossa aventura juntos para andar os direcionais do teclado ou as teclas a w s d porra gostei tá bom a w s d ó o o amigo Brock aqui e aí amigo Brock ok vamos andar para cá ver o que que a gente acha para cá galera dá para ir para ali aparentemente não travado beleza a fuxa village aparentemente eu tenho que seguir ah da hora da hora quem que é esse cara é só cidadão normal da vila aqui né galera vamos continuar andando aqui vamos ver tem uns menuzinhos aqui em cima eu já quero sair clicando em tudo mas eu prometo que eu não vou sair clicando em tudo não tá bom assim como todo mundo tem missões com o marcador de missão para falar com eles apenas clique com o botão direito do mouse ou use a tecla x quando estiver próximo beleza então chego próximo eu aperto x porque clicar é difícil né e daí eu tenho que a mãe daqui aqui eu tenho que clicar de qualquer jeito né não tem o que eu posso fazer tá bom clicar ah porque você não vai conhecer todo mundo diga oi para o tomite lá na loja ok para lá ah bem vindo ao meu amigo de loja espero que que você possa encontrar algo útil tá bom olá ah tchau é só isso era só para dar um olá né ao vilarejo o vilarejo o cidadão ali né ah vamos aqui falar com o upis lá aqui de novo completa aí sabia que você poderia encontrá-lo mas ainda muitos lugares para conhecer no vilarejo tá bom tá enquanto a missão tá mandando eu ir para um lugar assim que ela realmente não me deixe para outro lugar tá de boa o problema vai ser quando me soltarem aqui nesse mundo né galera vamos conversar aqui com a Ico olá adeus thank you eu não lembra acho carinha cortando cara você não vai terminar de cortar isso aí nunca pô subir aqui de novo com você falei lá com quem você mandou é nós ganhei o que é um onigiri um consumível alimento personagem por 10 minutos tá bom então aqui também tem comida alá aí eu tenho um internal pouso aqui também enquanto o caminho para a doca mais próximo usando o internal pouso será teleportado para a doca mais próxima se usado no mar você poderá viajar para qualquer ilha que houver desbloqueado ahn da hora da hora vai falar com a maquina no bar dela ela está esperando por você tá bom como que ela tá esperando para mim ela saber que eu tava aqui pô que esse cara basil hawkins eu acho que esse cara aqui eu não conheço pelo menos eu não me lembro dele preciso da sua ajuda opa pra já cara tem um cara de certa a é o cara da defesa da hora porra foi essa e que esse cara porra é isso é isso tem que clicar nele além de comidas e bebidas você pode usar aquele grande baú para guardar com segurança seus valiosos tesouros fique tranquilo que apenas você pode retirá-los de lá e pode fazer isso de qualquer ilha a beleza então aqui é onde eu guardo minhas coisinhas legal galera deseja comprar uma nova aba não opção porque eu não tenho dinheiro nem para né comprar um onigiri aqui ou eu tô trabalhando por missão tchau e agora eu tenho que ajudar o maquino com a festa de aniversário do upis vá do upis lá pivá para a terra floresta encontra os macacos let's go só vamos aqui você encontrará animais selvagens para atacar selecionar selecione seu alvo com a tecla tab tá bom cara muito boa narração de verdade tá dublagem ali sei lá muito legal que isso aqui tem um baú aqui no meio abriu ganhou o que chave do baú especial você receber uma chave elas são usadas para abrir os baús onde você pode desbloquear novos personagens tá bom como é que eu faço isso eu quero desbloquear um novo personagem como é que eu faço o botão direito aí eu tenho que ir em loja de gema vamos aqui em serviços bom aliás em personagens daí eu clico em abrir é isso abriu peguei 100 coisas desse cara aqui do 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 menino lá que eu esqueci o nome dele tá falando aí parabéns capitão você tem medalhas suficientes para adquirir um novo personagem você pode desbloqueá-lo no porto na lista de personagens sua tripulação está começando a crescer e aí ó o que é isso ai ai meu Deus tem um cara me batendo porra banca o cara aí ô zoro boa banca o cara aí vai vai aí o bom que automaticamente eu tô jogando igual tibia tá galera eu assumi que o o comando é igual tibia e é muito bom né aqui um berry de bronze berry é a principal unidade monetária do mundo tá bom eu tenho os oniguitos aqui tranquilo parabéns Marujo você derrotou o seu primeiro oponente para coletar sua recompensa clique com o botão direito sobre o saque ou usa a tecla E para coletar todos os saques próximos a você meu Deus você consegue coletar apertando um botão só curtir já curtir let's go let's go let's go cara muito legal né olha essa taverna aqui eu tô feliz com esse jogo cara já tô com vontade de jogar o jogo de verdade completar adeus é só isso para completar a minha missão e é isso boa ó tesouro e ex ouro algum idiota roubou minha especial espada verde você pode me ajudar a recuperar vamos lá os os ouro estamos aqui para isso cara aponta onde a missão cara que coisa mais linda que coisa maravilhosa era para subir mesmo agora tá apontando para cá tá bom tô chegando aqui cara que tem um a espada verde aí era só clicar com o botão direito direito cara é muito tíbia ah eu tô fazendo as coisas no automático achando que é tíbia e tá funcionando aí já tem tal é nós tem mais missão aí para mim não ah você tem uma loja vamos olhar o que que tem na loja aqui galera assim que eu possa comprar ele não tem nada né aí ele tem coisas aqui eu não sei se a gente tem que comprar de fato dele ou se não vale a pena aparentemente rabo de macaca é caro talvez talvez seja uma boa ficar farmando rabo de macaca até pegar o primeiro set aqui eu não sei demais aqui para o bar traga um novo barril normalizamento está localizado no larejo a oeste ao bar do outro lado do universo aí então dom krig aqui ó cara muito da hora fala sério eu comecei a assistir one piece não tem muito tempo galera por isso que eu tô achando muito da hora sabe vamos nível 5 aqui tranquilo será qual que é o nível máximo em será que tem nível máximo né pode ser que não tenha eu passava mal de rir dele o que eu tenho que fazer pegar uma carta curly dandan do extremo norte do topo da montanha tá bom vambora só que agora ah não tá ali deu dandan e aí dandan tá boa o que 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 aquele que um o em que depo de uma gaspira todo e que 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 o trem que o velho mate que 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 ele vai falar com a buls mora em uma missão sobre a busca da opção e a missão e aí é um você pode lidar com 20 borros um ó ó você não sabe mas eu sou conhecido como zoro o matador de borros que 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 Eu quero habilitar Eu cliquei no negócio O cara não foi terminando de falar Nossa senhora, o que eu fiz? Posso selecionar outro? A experiência dele é menor Ele evolui mais lento Tá bom, vamos voltar para o outro Eu tenho que informar para o maquina Eu tenho que caçar lobo Vamos voltar aqui e caçar os lobos Preto aí, adeus Tem chave de baú, galera Vamos abrir uns baúzinhos? Não, eu não vou abrir baú Não vou Sabe por quê? Porque eu vou gravar isso aqui Eu vou gravar alguma coisa depois Ah, isso aqui cura mais Tá bom, saquei Isso aqui cura 5, mas isso aqui cura 8 Tá vendo, galera? Essa é a grande diferença Tá Eu quero... Vamos comprar aqui 10 Não, 10 é muito, né? Não tem tanto dinheiro Aparentemente isso aqui é caro Cara, tem muito personagem da hora Muito personagem da hora E é muito legal essa parada De você poder jogar qual personagem você quiser Pô, você não ficar... Bom, você tem que liberar, né? Tem que liberar o personagem Mas é muito da hora Galera, acho que eu vou encerrar já a live Era só pra ter uma noção do jogo Eu provavelmente vou gravar uns videozinhos depois desse jogo aqui Achei da hora Talvez as nossas lives aí virem lives de... De One Piece e MMO O que vocês acham? É da hora, porque dá pra trocar uma ideia Ele tem um grindzinho aqui, né? E a gente vai jogando junto Eu vou pedir algumas dicas lá Do nosso amigo Bruno Carvalho Pra ver se Ele passa alguma dica aqui, né? E eu também vou tentar assistir algumas coisas Que já tem alguns conteúdos Que já tem do jogo no YouTube Justamente pra não vir tão cruzão assim Agora eu queria mais ou menos testar Os comandos aqui O jogo me agradou Definitivamente me agradou O jogo roda liso Cara, eu não sei explicar Porque até onde eu entendo Eu acho que ele é feito em cima da plataforma do Tibia Só que ele tá muito mais liso do que o Tibia Eu não sei explicar É muito mais sossegado jogar ele do que jogar Tibia De verdade, talvez seja... Cara, não é Porque o Tibia também tem servidor BR Eu não sei Eu não sei explicar Tá muito mais fluido o jogo É online? Dá pra jogar copo? Sim, é online Cara, vamos jogar junto Cria o personagem aí e vambora Cria o personagem aí e vambora Cria o personagem aí e vambora E aí E aí E aí É